Dezembro chegou e junto com ele a campanha Dezembro Vermelho, que tem como objetivo alertar sobre a AIDS e também as outras doenças sexualmente transmissíveis. Ao meu lado está a Hilária Vieira, que é coordenadora do IST AIDS aqui do município de Santa Inês e vai falar pra gente sobre as ações que serão desenvolvidas durante este mês de dezembro. Hilária, o mês começou e logo nesse primeiro dia já tem ação aqui na Laranjeiras, é isso? Isso, pra marcar o dia mundial da luta contra a AIDS, que é o dia 1º de dezembro, nós realizamos essa brides educativa com oferta de testagem rápida, tanto pro HIV como pra outras doenças sexualmente transmissíveis também. A gente quer alertar realmente a população sobre a necessidade de procurar um serviço de saúde pra realizar esses testes. A gente quer bater mesmo nessa questão da prevenção, no diagnóstico precoce, porque o quanto mais cedo a pessoa se descobre vivendo com HIV, mais cedo inicia o tratamento, maior qualidade de vida pra essa pessoa, mais cedo também se torna indetectável. Porque à medida que inicia o tratamento direitinho, faz os medicamentos, ele tem uma chance maior do vírus ficar adormecido. E aquele paciente se tornar indetectável e nem transmitir mais o vírus, enquanto estiver fazendo tratamento. E nessa primeira ação, muita gente atendeu esse convite, esse chamado. Isso, a gente fica muito feliz por isso, né? Então a gente quer realmente ofertar esses testes, né? Abrir pra que toda a população conheça o nosso serviço, que é o único município da região que tem esse centro de testagem e aconselhamento e tem também o serviço de assistência especializada, que é especializado realmente no tratamento das pessoas vivendo com HIV e AIDS. E durante o mês, o que tem programado? Muitas ações também nas unidades de saúde? Isso, nós já estamos intensificando essas ações, né? Principalmente as ações de prevenção e de testagem. Então todas as unidades básicas de saúde, elas vão aderir a essas ações, né? Nós vamos realizar durante todo o mês várias ações relacionadas à questão realmente do diagnóstico precoce. É importante destacar que além desse mês de dezembro, os testes ficam disponíveis o ano inteiro. Justamente. O centro de testagem e aconselhamento, ele abre diariamente, né? Durante todo o ano pra realização desses testes. Funciona ao lado do Djalma Max, na rua 21 de agosto, né? Diariamente nós ofertamos esses testes, né? Chegou, fez, é rápido, seguro, né? É sigiloso, né? E gratuito, que é o mais importante. Então durante esse mês a campanha será intensificada, é importante que a população atenda esse chamado. Justamente. A gente espera realmente que a população em geral, né? Seja idoso, gestante, todo mundo que já iniciou a vida sexual, procure o serviço pra realização desses exames. Outras ações como essas podem acontecer ainda durante esse mês? Sim, outras ações vão realmente acontecer. Em alguns serviços, né? Que a gente tem apoio, né? Tem vários serviços, como Viva Cidadão, como Assistência Social, né? Nós iremos realizar esses serviços em outros setores.